Olha, técnicos da Defesa Civil Estadual voltaram hoje ao prédio do antigo Hotel Palace, ali na Praça General Valadão. Eles realizaram nova vistoria para verificar se as determinações judiciais estão sendo cumpridas. Os técnicos da Defesa Civil chegaram ao prédio do antigo Hotel Palace por volta das 10 horas da manhã. O objetivo da visita era acompanhar o andamento das obras de adequações solicitadas pela Justiça. A principal delas, a retirada das pastilhas da fachada do edifício. A vistoria foi rápida e acompanhada por representantes do condomínio. A Marcha Síndico entrou no condomínio no dia 5 de julho e a partir desse momento a gente está tentando dar celeridade ao processo de regularização. Então ontem essa reunião foi para mostrar a eles o que a gente já tinha produzido e todo o cronograma para seguir na regularização. Fizemos uma inspeção visual em todo o entorno das quatro fachadas da edificação e percebemos que o serviço tem avançado. É bem verdade que eles ainda não foram conclusos, mas boa parte do que foi demandado já foi realizado. O condomínio ficou de apresentar um cronograma sobre os serviços de reparos nas instalações elétricas e o projeto de combate a incêndio. Nesse cronograma vai estar todo um processo por etapas e no caso aqui específico já temos 80% da parte de fora já sendo cuidada, que é pela empresa que foi contratada e nesse ponto específico da parte elétrica, na parte do sistema de combate a incêndio, já estamos com um processo de contratação das empresas, foi feita a análise dos orçamentos para ver qual se adequava melhor a contratação. Na parte interna o serviço vai consistir na aprovação de projetos, a exemplo do projeto elétrico de prevenção de combate a incêndio. Esses projetos estão sendo contratados pelos condôminos, eles serão submetidos aos órgãos reguladores, a exemplo energiza e corpo de bombeiros e após a aprovação desses órgãos o condomínio começará a executar os projetos de forma a sanar os riscos no tocante principalmente a incêndio. Dia 25 está previsto uma assembleia entre eles para aprovarem os orçamentos, contratações de empresas e posteriormente após a aprovação dos órgãos a execução desse serviço. Durante esse período de reparos o primeiro andar do prédio foi interditado. De acordo com a defesa civil a interdição foi necessária para dar continuidade às obras de adequação. O prazo dado pela justiça encerra no final do mês. Caso não sejam cumpridas as adequações solicitadas, a gente pode ter aí sim uma interdição, pode ter uma nova decisão sobre isso? Veja só, nós iremos realizar, confeccionar melhor dizendo, um relatório informando esse andamento das adequações. E caso não seja cumprido, vamos dizer assim, nesse prazo, certamente o juiz vai ter o bom senso de decidir o melhor para as pessoas e os transiútes dessa localidade. Quem comercializa no local reclama da queda no movimento. Dona Iracy Ferreira disse que já contabiliza um prejuízo de 50% nas vendas. Estão deixando de vir porque estão pensando que vai desabar. E aqui não vai desabar, não corre desabamento. Aqui nós estamos tentando reformar o que o poder público deixou aí, haver navios, deixou chegar a esse ponto e nós estamos correndo atrás para consertar o que está mal feito.